Olha, pai, eu acho que não tá dando certo. Eu viajei faz três dias e eu só te pedi uma coisa. Qual foi a única coisa que eu te pedi? Eu falei pra você deixar a casa organizada, não? Falei. E eu chego e me encontro com essa porra dessa bagunça inteira. Né? Cerveja jogada pela casa, comida descongelada, fora da geladeira, que era pra ficar no freezer. Tá um furdunço isso aqui, cara. Assim não dá pra gente se ajudar um outro, bicho. Pai, escuta uma coisa. Quando você me mandou embora, quando eu era criança, lá quando eu tinha os meus 18 anos de casa, eu saí e eu não falei nada. E agora que o senhor tá aqui na minha casa, porque eu tô deixando você ficar aqui, né? Porque eu tô querendo te ajudar, por causa dessa porra desse teu alcoolismo, e eu chego aqui e encontro essa bagunça tudo de perna pro ar. Caralho, pai, porra! E cadê o Nick que eu não tô vendo ele aqui? Caralho, tu ficou sem dar comida pra ele três dias. Pai, não dá, não dá, não dá, não dá! Olha aqui, não dá mais, não dá! Eu não aguento mais isso, cara! Porra, como é que tu me deixa porra do cachorro sem comer, cara, três dias, velho? Pô, se não bastasse eu quando era criança, você me abandonar, agora também vai fazer isso com o meu cachorro? Não, não vai, não vai. Pai, escuta o seguinte, não dá, eu não tô conseguindo conversar com o senhor, vamos fazer o seguinte, ó, pega suas coisas e vai embora. Acho que vai ser melhor, vai embora e depois outro dia a gente conversa, quem sabe de repente a gente se entende. Tá bom? Vai ser melhor assim, vai ser bom pro senhor e vai ser bom pra mim também. Porque agora eu não tô em condições de conversar com você, não tô! Eu não aguento isso que é o que eu tô passando. Acabei de chegar de um gajo de três dias, um monte de apurrinhação, eu chego aqui achando que ia estar tudo resolvido e não. Pai, vai embora. Vai embora antes que eu perca a cabeça. Tá? Sai daqui. Tchau.